Agora falamos de literatura, comigo aqui no estúdio está o jornalista Luiz Guimarães, que faz sua estreia na ficção, o romance Vinhas da Peste. Vai ser lançado amanhã aqui em Porto Alegre, também conosco, o Paulo Moreira, para esse bate-papo sobre literatura, também um pouquinho sobre jornalismo, né, Guimarães? Porque na gênese desse teu livro está um fato jornalístico, né, que você acompanhou. Exatamente. Esse livro surge da minha experiência como repórter. Em 2000, eu era repórter da extinta Gazeta Mercantil, que tinha uma sucursal aqui em São Paulo. Digo, a Gazeta Mercantil é de São Paulo, tinha uma sucursal aqui em Porto Alegre, onde eu trabalhava. E eu tive a oportunidade, como jornalista, de cobrir o surto de aftosa que cometeu a pequena cidade de Joia, no noroeste gaúcho, na segunda metade do ano 2000. Por força dessa cobertura, eu produzi farto material jornalístico. E um ano depois do episódio, eu voltei a Joia para resgatar o que havia ficado na memória daquela população, que no momento agudo do combate à febre aftosa, a febre aftosa é uma doença que dá no gado, eles foram submetidos a uma série de constrangimentos. Eles não podiam abater animais, não podiam comercializar carne, não podiam comercializar queijo, não podiam comercializar linguiças. Enfim, eles ficaram oprimidos por uma estratégia de combate, que significa sacrificar os animais para conter a propagação do vírus. Foram 11 mil cabeças sacrificadas. E eles ficaram também constrangidos no seu direito de ir e vir, porque as aulas foram proibidas para as crianças e as próprias pessoas, quando se deslocavam, tinham que passar por desinfectadores sanitários. E tudo isso é uma opressão, é um constrangimento. Então, eu pensei assim, que a cobertura jornalística que a gente faz, muitas vezes não atenta para esses detalhes, que eles são periféricos ao fato jornalístico em si. Então, eu percebi que havia histórias e histórias e histórias para contar. E eu resolvi, então, escrever esse livro, digamos, eu comecei há quase 10 anos atrás. Inicialmente, eu produzi um texto bastante tosco. Depois, de vez em quando, eu pegava, dava uma olhadinha, acrescentava uma coisa aqui, acrescentava outra coisa ali. E o resultado é que o livro não ficou só nesse tema. Pois é, como é que você faz esse salto da realidade para a ficção? Pois é, exatamente. A minha intenção não foi produzir um livro-reportagem. A minha intenção era narrar os fatos, pela minha percepção, pela ótica daquilo que eu vi e escrevi, mas numa linguagem ficcionada. Consequentemente, quando a gente começa a produzir um texto de ficção, começam a pulular, a surgir personagens, elementos, ingredientes, de forma que o livro não é um tratado veterinário, muito antes pelo contrário. A aftosa é o fio condutor da narrativa, mas eu agreguei à narração outras tantas histórias que se cruzam, que fazem interface uma com a outra, de modo que não ficasse algo assim, digamos, veterinário. Então, ele é um livro que tem um romance, ele é um meio romance policial, do ponto de vista do estilo, ele é também um pouco realismo fantástico, ou fábula, porque no meu livro os animais são personagens também. Porque os animais, na medida em que eu comecei a fantasiar e ficcionar, eu coloquei alma, entreguei alma a eles, e eles também começaram a perceber o perigo que eles estavam ocorrendo, eles seriam mortos. Então, do ponto de vista da lógica dos personagens que eu criei, eles entendiam que, enquanto proteína animal, eles vão morrer um dia no frigorífico. Mas morrer da forma, viu como eles morreram pela boca do rifle sanitário, o nome é lindo, os animais doentes, ou supostamente doentes, eles eram recolhidos nas propriedades, e eles eram colocados ante valas, e eles eram fuzilados, rigorosamente fuzilados. E imagina o drama daquelas famílias, porque na pequena propriedade tem a vaquinha que come a espiga na mão, tem a ovelhinha... A economia toda gira em torno disso. Exatamente. Da venda da carne, da venda do leite, da venda do queijo, da linguiça, especialmente num município tão pequeno quanto Joia. Exatamente. O impacto dessa epidemia deve ter sido muito forte na sociedade inteira ali. Exatamente. Mas, assim, fora o impacto econômico, tem o impacto psicológico. Claro. Porque uma comunidade pequena, que tem seus ritos, de repente você vê invadida por agentes da vigilância sanitária, policiais militares, e aí essas pessoas começam a dizer que não pode caminhar, não pode ir ali, para te passar daqui para lá você tem que desinfectar o seu calçado, você tem que trocar a sua roupa, você não pode fazer o seu queijo, você não pode vender a sua linguiça. Então, isso interfere, interferiu no âmago das pessoas, na raiz das pessoas. Então, esse drama pessoal de cada habitante de Joia, que eu não chamo a cidade de Joia, no livro, eu criei um nome fictício porque é uma ficção, mas a inspiração é Joia. Então, imagina que aquela cidade foi bombardeada por elementos do mal. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que essa interferência é negativa, porque a história é tentar erradicar uma doença que poderia se espalhar, só que tem esse outro lado, o cerceamento da liberdade das pessoas. Muito bem, deixa eu só fazer uma observação a respeito do que ele colocou. O livro não contesta essa lógica, essa estratégia de combate ao mal, porque qualquer doença animal com capacidade de se alastrar, ela é combatida com abate e isso está qualificado em códigos sanitários internacionais. são cartilhas de combate a epidemias de qualquer natureza quando se refere a animais que tem como estratégia o abate. Então, não se contesta isso. Claro. O livro tem a apresentação do Luiz Antônio do Brasil e também ilustrações de Santiago Guimarães. Obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. Paulo, até a semana que vem. Até a semana que vem. Muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais dicas culturais. Obrigado.